Mas como que foi pra você Ali no início do Capital Eram amigos Como que foi pra juntar a banda Como que foi o nome Como que foi a ideia do Capital ali Eu sempre era o mais moleque Hoje a diferença é pouco Mas quando você tem 16, 17 anos Faz diferença O cara com 18 já é um adulto E aí uma hora Tinha uma menina que cantava Chamada Eluiza Ela é a da primeira formação do Capital E uma hora Acho que o pai dela Uma hora ela sai do Capital Raul, alguma treta que eu nunca soube exatamente o que foi Ela sai do Capital e eles ficam sem vocalista E aí eles fazem um teste Eles falam Pinta lá pra ver se você Sabe se você consegue cantar Se você manda bem Eu nunca tinha cantado na minha vida Nunca, na minha vida Nunca tinha feito porra nenhuma Eu gostava de rock Nunca tinha tentado Nunca tinha tentado Nunca tinha passado Você nem sabia que a voz poderia É Não E aí eu falo Beleza, eu vou lá Vou pintar no teste E aí chega no dia do teste Lá na casa do Feito do Batera e do Baixista do Capital Que era onde eles ensaiavam A única pessoa que aparece pro teste Sou eu Não tinha mais ninguém Ninguém mais levantou Ninguém mais levantou a mão Falou, pô, eu quero fazer o teste A única pessoa que fez isso Fui eu O único interessado O único interessado era eu Isso te deu mais receio? Não, aí não Na real Na real O lugar acabou sobrando pra mim Ninguém mais quis Sacou? Falou, não tem tu Vai tu mesmo Sacou? Mas você fez o teste Chegou a fazer o teste? Não, fiz Bom, fiz aí Canta aí Falei, como é que é? Fala essas palavras Eu falei Sacou? Meu Deus, mano É, velho Caiu no meu colo Porque ninguém mais se interessou Olha aí Olha aí Sorte Sorte Aí, ó Isso é sorte Caiu no meu colo Porque ninguém quis, cara Mano Eu não sabia disso Olha como o destino é, velho E se eu não tivesse Feito isso, cara Minha vida teria seguido Em outra direção Se eu não tivesse ido esse dia Minha vida teria Tomado outro rumo Você imagina o que seria? Ah, velho Eu teria estudado Teria faculdade Acho que eu me interessava Por sociologia Meu pai é formado em ciência política Acho que eu teria talvez ido por aí Sacou? História Minha família tem minha irmã Estoradora, minha mãe Parada por aí História Ciência política Estudar Tá, e como Agora você falou uma parada E aí quis o destino Que eu pintasse lá esse dia Pra fazer esse teste, velho Olha como a vida é, velho Isso é muito louco Muito louco Muito doido, cara Mas aí como que era o primeiro show? Como que foi assim? Velho, aí foi no primeiro show Foi dentro da Universidade de Brasília No campus Na saída do vestibular O palco tá lá Até hoje A gente já foi várias vezes Fazer documentário lá Uma concha acústica de concreto E... Cara, eu tava nervoso Pra caraca, velho Eu tava tão apavorado, cara Que a gente pegou Uma garrafa de pinga Encheu a lata de pinga Eu tava apavorado Eu não vou conseguir Nervoso, vergonha Não vou conseguir Vocês ensaiaram antes? Ensaiamos pra caraca, velho Mas eu nunca tinha subido no palco Isso foi três meses depois desse teste Três meses depois desse teste Tava tocando na saída do vestibular Celo Velho, cara, que vergonha Cara, eu não sei fazer isso Que mico na frente dessa gente toda Meu Deus, que vergonha E... Aí enchi a lata Bebi Eu bebi pinga E... Tiveu coragem E eu não lembro de porra nenhuma Sério? Eu tenho amnésia alcoólica Não sei o que aconteceu, velho E logo na sequência Aí as bandas de Brasília Eu pego já o bom de meio andando Sacou? As bandas já existiam Já estavam tocando Já estavam começando a sair de Brasília Aí já no show seguinte Já é com Capital e Legião No Circo Voador Aí já começa Eu já pego Era como se a bicicleta estivesse andando E alguém me pega já Com a parada já meio andando Sacou? Engrenando já Já engrenando O segundo show já foi com Legião? Já com Legião E já no Circo Voador Já no Rio de Janeiro E o terceiro já é aqui no Sesc Sesc Pompeia Quem que tava cuidando da assessoria da banda? Não é, cara É que já vinha vindo Já vinha vindo Aborto Elétrico Já vinha vindo Legião Já vinha vindo Capital A menina saia As coisas A engrenagem Tava andando Quando eu entro O Capital já tinha um ano Já tava As coisas já estavam Meio Já tava funcionando Já tava andando Já tava funcionando Sacou? Então quando eu pego O que também é Puta saia justa Porque isso Eu pego o primeiro show Esse show na universidade O segundo No Circo Voador O terceiro aqui no Sesc Puta só show grande Mano Já Pô Pra eu garoto Cara Eu começando Velho Era um puta de um susto O segundo E você lembra do segundo? Segundo eu já lembro Segundo eu já lembro E eu lembro desse do Sesc também Porque se vacilar Esse do Sesc Era pra uma parada Que era filmada na época Que se chamava Com o Tadeu Jungle Cara Como é que se chamava? Eu acho que era Filmado Eu não lembro Não vou lembrar Mas aí Esse segundo já era Com todas as bandas Já era com Ira, Titãs Nossa Já era todo mundo E essas bandas E aí que tá todo mundo Nessas bandas Já era experiente Todo mundo já tocava Todo mundo já tava Tocando em bandas Há anos Ensaiava Tinha uma bagagem Tinha uma bagagem Menos eu Eu era o único cara Que tava entrando de gaiato Ali no navio Eu era o único moleque Que tinha acabado De entrar numa banda Tinha acabado De começar a tocar Vocalista É, maior responsa E vocalista da parada Mas as outras bandas Olhavam Te respeitar Falavam Cheguei Ninguém sabia disso E eu não falava pra ninguém Quem sabia disso Eram as outras bandas De Brasília Aqueles caras sabiam Que eu tinha Que eu era um turista Na real era isso Cara Eu era um turista E a real O que eu sinto Quando eu olho pra trás Desses anos todos É que Esse começo do Capital Na verdade Eram os anos Que eu devia ter feito Na garagem Era o que todas as bandas fazem Sacou? Quando você tá lá Quebrando pedra Era aprendendo A tocar Aprendendo A compor Aprendendo A se apresentar Isso tudo Não era pra ter sido Feito na frente De tanta gente Era pra ter sido Na garagem Da tua casa Você aprendeu fazendo Eu aprendi na frente De todo mundo Nossa E aí Com quem eu tinha Que eu tinha crescido Ouvindo Queria muito ser Como eles Ainda E Eu acredito Que isso tudo Me acontece cedo Demais Eu acho isso hoje 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 que eu sou Um músico Estabelecido Sei cantar Sei compor Passados tantos anos Eu aprendi Mas quando eu olho Hoje pra trás O começo do Capital Eu acho que aquilo tudo Me aconteceu cedo demais Foi foda